O rei está morto! A seguir, Roboão é transportado ao Monte das Oliveiras, um local de grande significado espiritual. O monte é mostrado em seu estado ideal, puro e dedicado a Deus, mas logo depois ele vê o presente corrompido, cheio de altares pagãos e práticas idólatras. Uma cena mostra quando Roboão, ainda jovem, faz um sacrifício a Deus Acerá. A cena também mostra Maka fazendo ritual e ensinando o pequeno a Bias. O anjo ainda mostra um ritual a Moloque. A cena mostra uma mulher levando uma criança a ser sacrificada, prática dos amonitas. O anjo faz uma pergunta. Namá sua mãe não lhe contava sobre essas práticas? Roboão fica em choque com o que vê. Em seguida, o anjo leva ao tempo presente, onde mostra as práticas sodomitas. Nessa cena, Semaías, junto com os outros levitas, sondam o ambiente, quando encontra sua filha Joela pronta para se entregar a um homem em um ritual. O anjo questiona Roboão. Conhece aquele profeta israelita? Ele está sofrendo por causa da idolatria. O anjo leva o rei até o seu filho a Bias e mostra que a exposição a tantos rituais e prostitutas resultou em sua hipotência, impossibilitando de gerar filhos. O anjo mostra a traição dos filhos para derrubar seu sucessor a Bias. O anjo dá uma lição. Assim como você trata Deus, os outros vão te tratar. Se você o trai, as pessoas também vão lhe trair. O anjo leva Roboão até a presença de Maca e mostra que sua esposa é possuída pela deusa e se prostitui levando homens para os seus aposentos. Tudo isso sem ela se lembrar de nada no dia seguinte. Aproveitando a ausência de Maca, Abda leva Asa ao túmulo de Nebset, o confiando um importante segredo. Abda mostra todos os escritos perdidos de Davi e Salomão. O homem se emociona quando Asa lê um dos papiros fazendo reconhecer seus erros, nascendo ali uma semente de redenção. Joela observa Ana e Amália conversando, quando de repente o homem que na noite anterior não consumou o ato a pega pelo braço e faz-se deitar à força com ele. Abda faz um pedido ao príncipe que não revela ninguém do que fizeram na noite anterior. Basemate procura Abda que presencia o homem prostrado perante Deus. De repente ouve uns gritos. É Joela toda ensanguentada pela surra que levou de Baltanã. Abda se compadece da jovem. Uma correria no palácio agita todos na corte. Abias e Geú iniciam um embate. Maca e Malate também se enfrentam, quando o médico interrompe e anuncia a morte de Roboão, deixando todos sem acreditar. Aplausos 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 Obrigado.